Música Bom dia, encontro-me mais uma vez a pescar a truta ao Spining aqui na Lagoa Comprida, no Parque Natural da Serra da Estrela. Está um tempo agradável, um pouco ventoso, a fazer sentir a agressividade selvagem deste lugar fantástico. Vou pescar com uma Jerk White que atinge a profundidade de 75 cm quando animada. Mede 4,5 cm de comprimento, pesa 2,8 gramas e imita uma pequena truta. Música Vamos então lá começar. As trutas aqui na barragem não são fáceis. Exigem do pescador muita persistência e paciência. No entanto, quando pegam, só normalmente, bons exemplados. Faço normalmente em cada pesqueiro, no mínimo 6 lances, estabelecendo uma geometria em leque. Aí está. Primeiro toque e ferraja. Pegam o mesmo junto à margem. . . . . . É uma arco-íris que leira. Bonita truta. Bom, vamos volvê-la. Bom, vamos à outra. A intensidade do vento aumentou. A intensidade do vento aumentou. Esta é maior. Vamos lá. 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 Mais uma bonita arco-íris. Desta vez um macho. Vamos lá. 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 Aí vai ela Está a correr bem, a estratégia está a resultar Vamos a outra É lá, desta vez foi diferente Um pequeno toque seco e lá vem um escalo Aqui na barragem, os escalos são o principal alimento da história Existem mesmo muitos e seguem sempre à mostra A Jack Byte está a resultar e não vou mudar Aí está, grande toque e arranque com ferragem E aí Esta é uma lutadora E aí 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 É uma Fário Um bonito macho E aí 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 Estas tutões daqui são formidáveis Dão cá um gozo Mais uma linda farm com um aspecto extremamente saudável Dão cá Dão cá um gozo